Tudo bem com vocês, sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo, muito obrigado porque você está aqui e decidiu assistir o meu vídeo, muito obrigado porque você se inscreveu no canal, muito obrigado porque você ativou o sininho, muito obrigado porque com certeza neste momento você está deixando seu like, seu joinha e depois de assistir esse vídeo você vai compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que jogam Pokémon GO. Então muito obrigado por tudo que você está fazendo pelo canal Professor Tech, então o vídeo de hoje é sobre os eventos do mês de novembro, é isso aí galera, mês de novembro está chegando, estou gravando esse vídeo aqui no dia 25 e o mês de novembro está chegando e com ele muitos eventos para que você possa se preparar para poder jogar Pokémon GO nesse mês de novembro. Bom, como vocês todos sabem eu vou trazer aqui um gráfico do Pokémix oficial que eles todos os meses eles trazem o calendário, tá? Pokémix oficial para quem não sabe é um canal, uma página do Instagram onde ele posta várias coisas sobre Pokémon GO, tá? Assim como o Pokémix você pode encontrar muita gente bacana no Instagram, então se você não tem Instagram recomendo que você faça, tá? Se seus pais autorizarem ou se você já tem, procura lá uma galera muito boa no Instagram que informa sobre Pokémon, você pode me seguir, procura lá canal Professor Tech. Você pode se divertir seguindo a Mami's GO, seguindo a Cicizinha Chuchuchu, você pode se informar seguindo o Jogado Excelente, seguindo o Pokémix, você pode ver os posts do Wesley, do Andes, do Tiger, do Leo, do Mestre Pokémon, do Canal 40, né? Então muita gente bacana, tem lá o Ryder, tem o Cagalho, muita gente boa do mundo Pokémon GO no Instagram, tá? Muita gente nova que tá chegando aí também, tá? Que como por exemplo o PokéShine, tem o meu amigo Eduhunt, então muita gente boa tá lá no Instagram. E no Instagram sempre rola um sorteio de gift card, não no meu canal, né? Que eu ainda não tenho essas condições, mas quem sabe futuramente, tá? Então é sempre bom você tá ligado lá no Instagram, que é o nosso canal de comunicação mais perto que temos aí com você, tá? Bom, vamos para o vídeo, eu vou trazer aqui, olha só, você já está vendo aí na tela, o calendário do mês de novembro, tá? Esse mês de novembro, esse mês de outubro foi baseado mais no evento Halloween, né? Tá terminando aí agora, e esse mês de novembro nós estamos aí com novas raids, novos eventos, tem muita coisa bacana aí, nós vamos ver agora. Olha só, é Darkrai, Darkrai, todo mundo conhece, né? Todo mundo já viu aí, você fala Darkrai ou Darkrai? Darkrai, pegando o K e o R, né? Ou Darkrai, eu falo Darkrai. Então, Darkrai tá nas raids de cinco estrelas aí, muito bom, Darkrai, gente, é um Pokémon meta, então muito bom você ter ele de Pokémon Sombrio. E tá na versão Shine, né? Também tem a versão Shine, eu já capturei um 96%, muito bom, não Shine, né? Mas eu vou atrás do meu Shine. Então, ele tá nas raids aí do dia, ele chegou no dia 23 e ele vai embora no dia 5 do 11, tá? Até as 5 da tarde, ele vai estar nas raids de nível 5. Você pode aí, acho que com 5 pessoas, level acima de 35, 5 pessoas, eu derrotei ele esses dias com 7 pessoas, tá? Mas se você tiver Pokémons bons pra derrotar Darkrai, você tem que ter Pokémons lutadores com o golpe certo, então você consegue derrubar aí de boa com a galera. Se você não consegue fazer raids de Darkrai, deixa aqui nos comentários o seu código de amizade. Eu vou postar um... fazer um post lá na aula de comunidade pra que as pessoas que não conseguem fazer raids possam trocar códigos. E quem sabe eu possa até adicionar você e convidar você pra fazer uma raid aqui, tá? Aqui na minha cidade. Ok? Beleza? Bom, no dia 26, certo? Nós vamos ter aí a Liga de Batalha Goal com o tema de Halloween. Então, prepare os seus Pokémons fantasmas aí, aqueles Pokémons fortes que você tem pra poder participar dessa Liga de Batalha Goal do evento com o tema de Halloween. Vai estar do dia 26 do 10 ao dia 3 do 11, tá? No dia 28, nós temos aí a primeira hora lendária com Darkrai, tá? Todo mundo sabe, toda quarta-feira tem hora lendária com o Pokémon Darkraids nível 5 e vai ser o Darkrai agora das 6 e das 7. No dia 1, olha só, muito bacana. Vai trocar aquela caixinha da semana, tá? Então, se você não pegou o Shedinja ainda, acho que é Shedinja, você tem pouco tempo pra pegar. Até porque ele é um Pokémon... ele é tipo assim, um Pokémon especial que ele não aparece selvagem. Então, depois que ele foi embora agora, cara, não sei quando ele volta aí em evento, tá? Então, se você não pegou, corre pra pegar o seu Shedinja, porque vai aparecer na caixinha da semana o Togetique. E a evolução do Togetique, né, que é o Togetique, é um dos melhores Pokémons que tem pra PVP. Muita gente usa o Togetique, que é a evolução do Togetique. Então, se você não tem um Togetique ainda muito bom, você pode aproveitar essa caixinha da semana pra poder pegar um Togetique aí, quem sabe, muito bom. E poder fazer uma troca, quem sabe, e preparar ele para o PVP, tá? Bom, até porque esse é um Pokémon difícil, né, de você conseguir, por causa que o Togetique só vem ovo, não aparece selvagem. Então, pra evoluir é complicado, tá? Bom, no dia 3, nós teremos a Liga de Batalha Gol, todas as ligas vai começar a partir do dia 3 do 11 e vai até o dia 9 do 11, tá? E nós temos as Horas do Holofote desse mês de novembro, que são Horas do Holofote com Pokémons bem interessantes. Primeiro detalhe, todos os Pokémons da Horas do Holofote do mês de novembro tem versão Shedinja, ou seja, já é mais um ânimo pra você fazer Horas do Holofote, né? Porque, sinceramente, como vieram aí, uma Horas do Holofote com o Spiro, cara, pra quê? Pra quê, né? Mas dessa vez, todos eles têm versão Shedinja. A primeira Horas do Holofote é o Killbone. Killbone, eu não tenho Shedinja, vou correr atrás do meu, ruxar uma hora aí pra tentar pegar o Shedinja. E o bônus é duas vezes Dust por captura. Então, se você aí tá precisando de Dust, meu amigo, aproveita essa Hora do Holofote, liga dois Star Piece aí pra poder ficar uma hora pegando muito Dust, 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 porque Dust, cara, Dust é tudo dentro do Pokémon Go, tá? E tenta pegar o Killbone e Shedinja. Dia 4, nós temos mais uma Hora Lendária do Darkrai. Dia 5, interessante, olha, vai aparecer um novo Pokémon aí nas Rades, nível 5, ninguém sabe qual é, tá? Muita gente tá especulando aí, mas ninguém sabe qual é, chega a estar um ponto de interrogação aí. Mas é claro, vem aí um poderoso, um lendário, algum Pokémon meta, né? No Rades de nível 5, sempre é Pokémons poderosos, então esperamos pra ver quais são. No dia 9, Liga de Batalha Go, inicia a quinta temporada. Eu tô meio desanimado com o PVP, mas vou tentar fazer essas Ligas de Batalha aí, tá? No dia 10, outra Hora do Holofote, agora com o Diglypunf, cara. Diglypunf, esse icônico Pokémon aí, que é do anime, né? Muita gente ama ele por causa do anime. Ele vai tá na Hora do Holofote e o bônus dele vai ser duas vezes XP por captura. Então, liga o Luke Egg, cara, liga o incenso, pega todos os Pokémons possíveis pra poder você fazer XP, tá? Pegar XP pra você, se você quer evoluir aí, se você quer subir de nível no Pokémon GO, essa Hora do Holofote é pra isso. Dia 11 vai ter a Hora Lendária com o Pokémon que ainda vai ser anunciado. E no dia 16, entra aí nas Raids nível 5, junto com esse outro Pokémon que vai vir. O trio, acho que é trio de Nova, não sei, né? Esse trio aí que é o Terrakion, o Cobalho e o Virizion. Eles não são assim Pokémons muito poderosos dentro do jogo, Mas eu peço pra você ter uma atenção especial com o Terrakion. O Terrakion, ele é Pokémon Meta de Pedra, tá? Então, ele é Pokémon Meta de Pedra. Você aí e Pokémon de Pedra são muito bons. São muito bons contra fogo, muito bons contra muitos outros tipos de Pokémon. Contra elétrico. Então, é muito bom ter um Terrakion bom, tá? Você que não tem Rhyperio aí, pode usar Terrakion. Então, pega um Terrakion aí. E outra, os golpes dele são melhores. Não precisa ir de dia da comunidade, né? Ele tem uns golpes muito bons que dá pra colocar nele de boa. Até com TM normal, tá? Então, eles vão estar aí nas Raids do dia 16 do 11 até o dia 24 do 11, tá? Então, você tem pouco tempo, você tem aí pra pegar ele Shine. Todos os três estão na versão Shine. Então, ruxa aí. Eu não tenho nenhum Shine de nenhum dos três. Vou tentar ruxar pra poder pegar o Shine deles. No dia 17, tem aí Meow. Meow. Famoso Pokémon da equipe Rockish aí. Na hora do holofote, tá? E, bônus. Duas vezes dois por captura. No dia 17. Então, pega aquela sua Pokéstop aí que você tem perto de casa. Ou então, vá no parque. Lure as Pokéstops aí com... Com o Luri Magnético. Luri de planta ou Luri de gelo. Pra você pegar Pokémons diferentes e ganhar doces, cara. Porque doce também é muito importante. Porque você precisa evoluir. E é sempre ter muitos doces pra poder evoluir. E upar. Principalmente Pokémons meta, né? Pra upar Pokémon. No dia 18, nós temos hora lendária aí. Onde vão aparecer os três Pokémons aí. Também junto. O Cobalho, o Terráqueo e o Viriz. Então, se prepare aí com o passo remoto. Se prepare com o passo do dia pra poder fazer. Tá? No dia 24. Raids. Com esse Pokémon. O Pokémon aí. Que vai ser misterioso. No dia 24 também. Numa terça-feira. Nós teremos a hora do Holofote com o Barbar. Barbar. Esse Pokémon que também é Shine. Então, vai valer a pena você fazer todas as horas do Holofote. Esse mês. Tá? No mês de novembro. E duas vezes doce por transferência. Será o bônus. Ou seja. Se você tem aquele monte de Shine. Que você não... Que você quer jogar fora. Ou aquele monte de lendário. Que também você quer jogar fora. Só tá ocupando espaço na sua bag. Ou aquele monte de... Você tem 200 Pikachu de chapéu. Tudo igual. Esse é o momento pra você excluir eles. Porque você ganha doces por transferência. Duas vezes doce. Ou seja. Você tira o Pokémon da sua bag. E ainda ganha um docinho a mais por ele. Então, muito bom pra excluir. Principalmente lendários. Como o próprio Darkrai. Que tá nas raids aí. Você não vai ficar com 50 Darkrai. Ruim. Até porque. Ele não dá pra... Pra... Pra trocar com um colega. Então, Darkrai não dá pra trocar. É Pokémon Mítico. Então, você vai ficar com 50 Darkrai. Ruim. E vamos supor. Eu peguei um 96 agora. Eu tenho Darkrai 70. De IV 70. Eu vou jogar fora. Então, já vai ficar guardadinho. Pra esse dia 24. Porque eu não vou ficar com um Pokémon. Que não dá pra trocar com outro. E também. Eu não vou upar um Pokémon. Com um IV 74. Então. Se eu tenho um de IV 96. Então, muito bom esse dia. Pra você jogar fora. Pokémons que você... Tá guardando aí. No dia 25. Nós temos hora lendária. E no dia 28. Nós temos essa pesquisa limitada. Um Pokémon em destaque. Será anunciado posteriormente. Então, é um Pokémon aí. Que vai aparecer. Que eles vão ir colocar. Tá galera. Então. Esse calendário. Pode sofrer mudanças. Que ela pode dar na T aí. Colocar qualquer coisa. Então. Esse é o calendário do Pokémix. Pra você poder se preparar. Para esse mês de novembro aí. Pra que você possa aí. Usufruir. De todos os programas. Que vai ter nesse mês de Pokémon. Então. Gostou? Deixa o like. Eu sei que vocês curtam esse vídeo. Porque eu já trouxe duas vezes. Esse conteúdo aqui. De calendário do mês. E vocês estão curtindo. Curtindo. Então. Um abraço. Do Professor Tech. Se você ficou até aqui. Cara. Deixa o like. Deixa o comentário. Fui. Um abraço aí.